Olá, galerinha da UBR e Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da UBR. Prova de 2022 nível 1 fácil. Na tirinha abaixo, o robô canta perto de um passarinho. Por que o robô chora no final? Letra! Por que o passarinho não cantou com ele? Letra B. Por que o passarinho cantou uma música diferente? Letra C. Por que o passarinho cantava melhor do que o robô? Letra D. Por que o robô não entendeu o passarinho? Letra E. Por que o robô não queria que o passarinho cantasse? A resposta correta é... Letra C. Por que o passarinho cantava melhor do que o robô? Assista a outras resoluções em nosso canal do YouTube. www.youtube.com.br 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 Hasta la vista.